O EcoTank L3250 é a solução perfeita para quem busca alta eficiência sem abrir mão da economia. Com tanques de tinta de alta capacidade, você imprime até 7.500 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, sem se preocupar com cartuchos frequentes. Qualidade de impressão excepcional, textos nítidos e cores vibrantes graças à tecnologia de impressão Epson com tintas originais EcoTank. Conectividade avançada, imprima diretamente do seu smartphone ou tablet com facilidade através do Wi-Fi integrado e do aplicativo Epson Connect. Versatilidade e praticidade, além de imprimir, copiar e digitalizar. A EcoTank L3250 oferece um design compacto que se adapta perfeitamente ao seu espaço de trabalho. Economia sustentável, reduza desperdícios e custos com impressões sem cartuchos, contribuindo para um ambiente mais limpo e sustentável. Garantia de qualidade Epson, confie na durabilidade e na performance de uma marca líder em impressão. Aumente sua produtividade, seja em casa, no escritório ou na escola. A Epson EcoTank L3250 é a escolha ideal para quem valoriza desempenho e economia. Não perca tempo. Transforme sua forma de imprimir e digitalizar com a Epson EcoTank L3250. Clique no link abaixo e garanta a sua agora mesmo. Boa compra!